Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer progressiva sozinha em casa, tá? Peço desculpa se houver algum erro, porque é meu primeiro vídeo, tá? Eu tô um pouco nervosa e vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que vocês vão precisar para fazer a progressiva, tá? Vocês vão precisar de o kit da progressiva, que é o shampoo e a progressiva. Depois vocês vão precisar de um pincel e uma cumbuca, ou pode ser um potinho e qualquer outra coisa. Prisilhas, tá? Um pente que seja fino, secador e uma coisa importante para quem vai fazer progressiva é usar chapinha de titânio. Eu acho que é de titânio que fala, tá? Ela é a melhor para fazer química no cabelo, porque ela sela bem as cutículas, tá? E também vai precisar de uma luva, porém eu tô sem luva, não achei a que eu tinha aqui em casa, então eu vou fazer sem luva, mas eu aconselho a fazer com luva, tá gente? Então, eu já lavei o meu cabelo, tá? Eu lavei três vezes com o shampoo e deixei mais 15 minutos de molho, né? No caso, então foi quatro vezes. Não sei se como é que o meu tá. Aí tá, vocês lavaram o cabelo, depois vocês vão pegar e vão secar. Depois do cabelo seco, vocês vão colocar um pouco da progressiva, né? No potinho. Eu sempre aconselho vocês a colocar pouco e se faltar, aí vocês colocam um pouco mais. Do que colocar muito, aí se sobrar, não dá para devolver no pote, né? Coloquei pouco. Aí agora eu vou dividir o cabelo. Vamos separar mechas, né? No cabelo. Aí vamos pegar o produto. Eu sempre faço assim, eu aplico na raiz. Eu aplico na raiz, né? Mas será que tá mostrando, gente? Calma aí. Também eu aconselho colocar uma roupa velha para não manchar. Aí vocês vêm com o pente, com a parte fina do pente. E vai trazendo o produto até as pontas. Entendeu? Da raiz ele vai até as pontas. Gente, não precisa passar muito produto, sabe? Deixar ele encharcado, que nem como se estivesse fazendo uma hidratação. Não precisa. Gente, o bom de fazer progressivo em casa é que a gente economiza muito dinheiro. Que nem. É, nesse kit, eu paguei... Deixa eu ver na época. Eu paguei, acho que foi uns 115 reais. 115. 115. Dá para eu fazer, tipo, mais de... Nossa, dá para fazer muito. Muito mesmo. Se for só para mim, assim... Nossa, dá para fazer uns dois anos de progressiva. E... Você vai no cabeleleiro... É... Ai, gente, eu estou falando aqui. Se você vai no cabeleleiro, você... E o progressiva só que eles fazem... Eles vão cobrar... Mais de 120 reais, né? Depende do tamanho do seu cabelo. Então compensa muito. E sai muito mais barato. Por isso é o trabalho. Porque é bem trabalhoso de fazer. Bem... Chatinho. Mas o resultado final é muito bom. Então, ó. Passa nas pontas. Ou, na raiz. Ai, gente. Tomara que dá... Que... Tomara que dá para vocês verem. Passa na raiz. E traz para as pontas. E quando a gente ama, assim... É assim que eu faço, gente. Passo na raiz. E puxo para as pontas. Olha aí, ó. Bom, gente. Eu vou te fazer. Vou te fazer. Olha aí. Olha aí. Bom, gente. Então, vocês vão vendo, assim, a de que... Vocês acharem que está pouco produto. Ou que... Ou que não ficou. Onde que tiver pouco produto, assim, vocês vão passando. Para quem tem os cabelinhos daqui, assim, é bem cacheado. Vocês fazem bem... Passem bem, assim, ó. Tá? Vocês vão vendo onde que está. Seco. Acho que agora está... Bom, ficou assim, ó. Está vendo? Não está encharcado. Não sai no pente. Entendeu? Vou dar uma penteada. A terceira etapa, vocês vão secar o cabelo, tá? Vocês podem secar com escova, fazendo escova. Ou só secar normal mesmo. Onde está você agora? Bom, gente. O meu cabelo já está seco, tá? Só com secador. E agora eu vou colocar a chapinha para esquentar. Gente, o segredo de uma boa progressiva para deixar o cabelo liso está na chapinha, tá? Vocês sempre vão deixar a chapinha na temperatura máxima, tá? Ela tem que ser de titânio. Vai ficar bem liso, tá? E as mechas, elas têm que ser finas. Bom, vocês vão pegar mechas pequenas, tá? E vocês têm que passar, no mínimo, 15 vezes a chapinha. Tá? No mínimo, gente. Então, vamos lá. Muito cuidado para não se queimarem. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É... Esse é o resultado Tá? Vocês podem deixar É... Progressiva no cabelo Um dia, dois O tanto que vocês quiserem Depois que vocês lavarem É só secar Que vai estar liso, tá? Se for a primeira vez Que você faz progressiva no cabelo Talvez nem fique tão liso assim Mas conforme o tempo Alisando mais, tá? E... A progressiva Vocês podem fazer de dois em dois meses Depende de como tá a raiz E... A textura do cabelo de vocês Tá bom? Bom, esse é o vídeo, gente Espero mesmo Que vocês tenham gostado Espero mesmo Que ajude vocês, tá? E... Até o próximo vídeo, gente Deixa o gostei Compartilha E... Se inscreva no canal Tá bom, gente? Um beijinho Tchau, tchau